Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar sobre a polêmica da Kim Se-ron com Kim So-hyun. A Dramalente tá tendo paz essa semana? Eu acho que não, porque, olha, a gente teve só nessa semana aí essa treta homérica que parou Coreia e Ocidente com Han So-hi, Liu Jun-yor e I-Heri, protagonizando aí um triângulo amoroso, possivelmente com várias tretas e desdobramentos. E agora, gente, a Kim Se-ron, sim, uma das atrizes mais proeminentes da Coreia, Child Stories, que aí tem um catálogo extenso de filmes super renomados, já foi pra festival de Cannes e afins, que, infelizmente, se tornou aí um nome bem polêmico dentro da Coreia do Sul, por ter se envolvido em diversos escândalos que a gente vai contar aqui pra vocês. Resolveu tocar um pouquinho de lenda na fogueira, colocando aí, como quem não quer nada em seus stories, uma foto com o Kim So-hyun, sim, gente, o protagonista de Queen of Tears e o homem mais bem pago da Coreia do Sul. Se a gente não tá falando de duas pessoas, que não são famosas na Dramalente, a gente tá falando de duas pessoas que têm uma carreira extensa e, obviamente, que isso ia trazer aí polêmicas. Então a gente vai contar pra vocês o que aconteceu, que foto é essa, eles estão namorando, eles não estão, que teoria da conspiração que essa foto levantou na internet, porque tem muita coisa que foi falada. Porque, assim, você não vai colocar a foto do lado do ator mais bem pago da Coreia do Sul do nada, depois apagar e falar... O que é o meu? E esperar que as pessoas fiquem só assim. Tá tudo bem. Não tá tudo bem. Então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, porque a gente fala de drama aqui nesse canal e você vai gostar de tudo que a gente cobra por aqui. Sabe onde mais a gente fala sobre drama praticamente todos os dias? No nosso Instagram, gente, na Atizia TV. Corre lá, a gente fala direto sobre todas as notícias que estão rolando na Drama Land. Nós temos Instagrams pessoais também, pra gente dar notícias pra vocês do mundo do pop. Então pra vocês ficarem por dentro de tudo, tem que seguir tudo, tá? Se você fica só aqui, você perde muita coisa. A gente só quer começar também fazendo um breve disclaimer, gente. Nós temos crescido muito agora nessa coisa de acompanhar notícias de drama. E eu acho que a galera tem essa sensação de que a gente que tá fazendo esses vídeos aqui é porque é a nossa opinião. Se a gente fala que, sei lá, tá rolando uma teoria da conspiração, é porque é a gente que criou essa teoria. Não é, gente. Não é. A gente não faz vídeos sobre o que as pessoas estão falando lá na Coreia ou no mundo sobre esse assunto. A gente não tá falando a nossa opinião. Quando a gente falar a nossa opinião, a gente vai ser direto. Gente, na nossa opinião, ou então aqui, a partir daqui, é a nossa opinião. Se a gente não tá falando que é a nossa opinião, não é a nossa opinião. É só porque é a demanda do vídeo. Existem esses assuntos em volta do tema principal. Então a gente vai colocar aqui nesse script pra enchermos um vídeo pra vocês. Mas não necessariamente significa que a gente acha que a Serão é isso, que a Serão é aquilo, que o Sorreão é isso, que ele é aquilo. Se a gente achasse, a gente vai falar. Beleza? Só só pra gente já falar aqui. Porque assim, a gente quer começar a nossa relação aqui nesse vídeo com o pé direito. Até porque esse é um assunto que inflamou muita gente. Tem gente falando que a gente afirmou que as namoram. Nada disso. Bora agora contar o que foi que aconteceu. Kim Se-Rong é uma atriz sul-coreana de 23 anos. Ela começou sua carreira quando tinha 9 anos e se tornou uma estrela infantil popular através dos filmes A Brand New Life e The Man From Nowhere. Quando Se-Rong chegou à adolescência, ela foi escalada pra mais papéis principais. Kim Su-hyun é um ator, cantor e modelo sul-coreano de 36 anos. Mais conhecido por ter interpretado os protagonistas dos dramas Dream High, Moon Embracing the Sun e It's Okay Not To Be Okay. Como a Nath disse, nesse sábado, dia 23, a Serão postou em seu Instagram ali, bem rápido, uma foto, uma selfiezinha com o Kim Su-hyun e logo apagou. Gente, mas essa foto já causou um rebuliço e muitas pessoas não sabem que a relação deles já é antiga na indústria, tá? Eles foram da mesma empresa durante muito tempo e ela nunca escondeu que ele era o ator preferido dela. Eles têm uma fotinha juntos quando ela era mais nova. Então ele já tem uma relação desde muito tempo. A galera já acompanhava interações deles na indústria, já não é de agora. Só que, tipo assim, você posta uma foto nos stories, os dois já eram adultos, rostinho colado. Fica estranho. Fica esquisito, entendeu? E aí ela apagou prontamente, mas todo mundo veio cobrar explicações dela. Então, assim, só pra vocês entenderem, se vocês não os conhecem tão bem, mas tá aqui pela treta, a Kim Su-hyun é uma espécie de Bruno Marquezine coreano. Você lembra quando a Bruno Marquezine estourou fazendo a salete em mulheres apaixonadas? Desde então ela nunca mais parou de trabalhar. Foi o que aconteceu com a Serum. Ela era uma criança de 7, 8, 9 anos, já estrelando aí os filmes mais populares da Coreia do Sul. Ela já ia em festival de Cannes. Ela tinha, tipo, todo um follow e uma fanbase de pessoas adultas que acompanhavam os trabalhos dela. Inclusive, ela tinha um apelido na Coreia do Sul de A Sequestrada Profissional. Porque todo filme que ela fazia era um filme extremamente difícil, onde ela era sequestrada, ou ela tinha pais abusivos ou problemas. Ela era uma criança órfã. Então ela tinha todo esse typecast, mas ela era uma atriz que carregava muito peso emocional em seus trabalhos desde muito cedo. Todo mundo era muito fã dela. Ela tinha aquele status de grande atriz mesmo, no ouvinte, Piel Fanning, tipo a Bruno Marquezine, e que todo mundo, tipo, já imaginava que o dia que ela crescesse, ela ia se tornar uma das grandes atrizes da sua geração. Tanto que quando ela fez The Man From Nowhere, a Jiu-Chi, com o Won Bin, que é um dos maiores atores da Coreia do Sul. Tipo, basicamente, o Gene Kine coreano, ele se tornou o filme mais assistido de 2010 nas bilheterias sul-coreanas. E até hoje é o último trabalho do Won Bin, que escolhe os seus trabalhos à mão e nunca mais quis trabalhar de novo. Pra você ter uma ideia, o tanto que essa menina era renomada, com, tipo assim, 10 anos de idade. Ou seja, ela já era uma promessa da indústria dos dramas. Todo mundo já sabia, já esperava que ela seria uma grande atriz à medida que ela fosse crescendo. Agora, o Kim Soo-hyun, gente, é uma história um pouco diferente, porque quando ele começou na indústria, ninguém dava nada por ele. Ele começou fazendo papéis mais pastelão, comedião, negócios assim, ninguém levava ele muito a sério. Mas, no futuro, ele se tornaria o ator mais bem pago da Coreia. E como ele faria essa transição na carreira dele? Ele ganhou ali um secto de fãs bem legal e pessoas pra seguir na carreira dele quando ele protagonizou o drama Dream High, ao lado da IU, da Suzy, do Tae-kyong. Dream High, gente, pra quem não sabe, é basicamente um rebelde, uma malhação pros coreanos. Então, ele ganhou um secto de fãs jovens muito grande, ele começou a ser muito conhecido ali na Coreia. Só que, no ano seguinte, ele faria um papel principal que mudaria a carreira dele para sempre, que seria no drama Moon Embracing the Sun. Ele interpretou o papel do rei Lee Hwan, ao lado da icônica atriz Han Ga-in, e ele se tornou o ator mais popular da Coreia naquele ano, sendo indicado aos maiores prêmios da TV, como o Back Sen Awards, mudando pra sempre a carreira dele. Como se não bastasse, gente, no ano seguinte, ele protagonizou Meu Amor das Estrelas com a Jang Jin-hyun, que foi outro estouro na Coreia. E, desde então, ele só pegou papéis, assim, que foram estourados. Ele sabe escolher papéis como ninguém. Ele não trabalha tanto assim, mas os papéis que ele escolhe, ele escolhe a dedo e são sempre hits. E por isso que ele se tornou o homem mais bem pago da Coreia. Só que é interessante ver como é que a carreira da Seron e do Su-hyun são espelhos contrários um pro outro. Ela começou extremamente cotada, com nove anos de idade, já era uma das atrizes mais renomadas da Coreia, a pessoa sul-coreana mais jovem aí pro Festival de Cannes da história. E, hoje em dia, ela é totalmente descreditada, cancelada. E ele começou como uma pessoa que, tipo assim, ah, vai ser no máximo aí um teen heartthrob, né, é tipo um crush teen da galera. E hoje ele é tipo um dos atores mais prestigiados e mais bem pagos da história da Ásia. Ele ganha aproximadamente, gente, de 5 a 10 milhões por obra que ele participa de dólares, tá? É basicamente isso. Ele é cotadíssimo. Interessante a gente ver tudo isso, mas por que que ela, que começou tão promissoramente, hoje em dia é cancelada e é tida como uma pessoa controversa? Isso não começou de hoje, tá? Como ela é famosa desde que ela tinha literalmente 8 anos de idade, gente, a galera acompanha a carreira dela muito. E a gente sabe o que acontece com esses child stars. Eles crescem muito rápido. Então, ela tem polêmicas no olhar público, gente, desde que ela tinha literalmente 13 anos de idade. A primeira das grandes polêmicas da Kim Serone, que já deixou a galera aí com anteninha meio assim, talvez essa menina um dia possa vir a ser grande ou problemática. Infelizmente, aconteceu de ser problemática aos olhos do público. Ela tava numa fotinha que foi postada na internet com amiguinhos, o que é super normal. 13 anos, a gente é adolescente, numa festinha em casa, todo mundo se divertindo. Só que quando a galera foi perceber a mesa do lugar que eles estavam, na casa, né, que eles estavam tendo a festinha, tinha cigarros e álcool na mesa. Ou seja, é normal, apesar de não ser o correto, a gente vê que adolescentes começam a experimentar com substâncias nessa idade. Só que, pô, pra uma adolescente coreana, isso não pegou nada bem, ainda mais pela essa famosa, gente. Ela, inclusive, chegou a escrever uma carta nas suas redes sociais na época, bem afrontosa, falando assim, eu nunca faria nada de errado, não tem nada de errado, eu quero um pedido de desculpa, inclusive, da imprensa por estar presumindo, imputando uma culpa em meus amigos de coisas que a gente nunca faria. Eu sei muito bem o que eu tenho que fazer e o que é certo e errado, porque eu tô nessa indústria há muito tempo e eu nunca faria isso. A galera, na época, até achou, gente, essa menina aí, ela é afrontosa. É, ela não tem medo de peitar as pessoas, não. E eles conseguiram aí, de forma bem inteligente, o seu time, na época, divergir a opinião pública desse assunto. Tipo assim, não se falou mais disso, mas, enfim, a primeira polêmica dela foi aos 13 anos. Outra polêmica que ela se envolveria que também causaria um rebuliço ali na Coreia foi quando, em 2020, ela sairia do drama DRM. Todo mundo lembra de DRM, que foi um drama que, gente, deu o maior problema, o maior bafafá, que foi protagonizado pelo DRM do NCT e pela Park Hesu, que na época ali de estrear o drama foi acusada de bullying injustamente. O drama teve que ser adiado até que tudo fosse provado mentira, todas as acusações fossem negadas e se provadas falsas. Então, esse é um drama que já teve muitos problemas desde a sua pré-produção até a hora de estrear, até anos depois. Mas, se vocês não sabiam, gente, esse drama seria protagonizado pela Ceron. Só que tem um babado, gente, que chama Call Sheet, que é tipo uma planilha de chamadas ali no set de gravação e as pessoas que estão mais no topo são as mais importantes pro projeto, tá? São as pessoas essenciais ali, os bam, bam, bam. E tem rumores, gente, de que a Ceron saiu de DRM porque o nome dela não estava em primeiro lugar nessa planilha, nessa Call Sheet e que ela não teria gostado nem um pouco disso porque ela é a mais famosa, porque ela é a tal e ela teria saído por não gostar dessa situação. Então, ela foi vista pela Coreia e por todo mundo ali como uma menina muito mimada. Na época, o que foi dito oficialmente pela equipe dela é que eles haviam encontrado divergências de opinião entre ela e as pessoas que estavam por trás do projeto. Ainda assim, o projeto é amaldiçoado, né? Cheio de problema desde o primeiro dia, mas, enfim, a galera já ficou, essa menina tem uma carinha de soberba, de que se acha, só porque ela é famosinha desde que ela nasceu. e aí teve todo esse problema. Só que nada se compararia com o que aconteceu com ela em 2022. Simplesmente, ela um dia pegou um carro embriagada, bateu num poste, acabou com a eletricidade de mais de 57 lojas naquele lugar e, obviamente, isso é totalmente errado. Você não pode pegar um carro dirigindo sobre o evento de substância porque, assim, foi um poste, mas poderia ter sido uma pessoa. Ela, obviamente, foi indiciada até porque ela deixou o local, gente. Ela fugiu da cena e não estava ali para prestar nenhum tipo de socorro nenhum tipo de depoimento na hora. Quando descobriram que se tratava do carro dela, ela foi indiciada e ela começou a perder todos os seus trabalhos. Ela estava com o trabalho engatilhado com a Netflix, outras plataformas. Ela foi cancelada de tudo. Ela foi editada fora de projetos que ela já tinha gravado. Foi mó confusão. Ela participou de vários julgamentos sobre o caso dela. Ela pediu clemência, falou que ela era rima de família desde que ela tinha oito anos de idade, que agora ela não estava conseguindo ter emprego. Então, ela estava passando por dificuldades financeiras. Só que, assim, a galera não queria saber. Ela ainda assim foi indiciada a cumprir serviços comunitários e tal por causa dessa ação que ela teve. Por isso, a carreira dela ficou extremamente manchada. E logo em seguida, gente, postaram umas fotos nas redes sociais dela aparentemente trabalhando numa loja, né? Numa cafeteria, num restaurante e tudo mais. A galera, meu Deus, tadinha, que humilhante. Meu Deus. Uma criança que nasceu nos holofotes e hoje ela está trabalhando numa, sei lá, na cafeteria. Ela era a promessa da atuação e agora ela está tendo que trabalhar num café. Meu Deus, o que aconteceu com ela? Só que, gente, pra piorar a situação depois de um tempo descobriram que essas fotos na verdade foram armadas, foram encenadas pra poder causar exatamente esse tipo de reação nas pessoas. Pra pessoas ficarem com dó dela, terem pena dela e olharem pra ela com um olhar de compaixão, sabe? Ou seja, só piorou a situação ainda mais da menina. E a Dispete ainda achou ela semanas depois do expose de que essas fotos na cafeteria não eram de verdade, jogando poker numa casa de apostas, o que é super mal visto na Coreia. Ou seja, ela não está pobre coisa nenhuma. Então a galera já começou a falar tá, ela é uma atriz brilhante, que tem uma carreira brilhante, ela é muito boa, só que ela tem uma veiazinha ali distorcida pro mal. Então não queremos essa menina mais nos nossos dramas e nas nossas coisas. Aí a gente chega agora nesse momento onde ela posta uma foto sem querer com o Kim Soho nos seus stories. E isso causou um rebuliço gigantesco na internet por várias coisas. Primeiro, porque a galera está assim. Por que o Kim Soho é esse ator tão renomado que está se associando com essa menina problemática que nos últimos dois anos viveu problemas incríveis em sua carreira até chegar ao ponto de ela ter que se aposentar? Segundo, ela não vai falar nada, ninguém vai se posicionar, as agências não sei o que. Terceiro, a diferença de idade. Ela tem 23 anos, o Soho tem 36, então tem gente falando até porque deu pra ver pela foto que eles eram mais novos ainda do que eles são agora. Então, ele ser mais novo, tudo bem. Agora ela, ela já está ali quase beirando ali. A adolescência fica meio difícil. É, aí também levantaram uma entrevista de 1900 e bolinha deles, assim, de mais de 10 anos atrás, onde ele é perguntado sobre o dia que ele quer casar e ele fala, cara, agora não dá, eu estou trabalhando muito no auge dele ali há 10 anos atrás, então ele tinha tipo assim menino de 25, 26 anos e ele fala, ah, o dia que eu tiver 40 eu caso com uma menina de 20. Aí a galera até ficou brincando assim, nossa, então quer dizer que a sua mulher está aí na pré-escola, ele kkk assim. É uma entrevista que talvez a pessoa fez na época que ele não entendia o tanto que as palavras pesavam, o pior na Coreia 10 anos atrás e as problemáticas dessa coisa de namorar pessoas tão mais jovens não eram tão discutidas, então a galera começou a trazer de volta entrevistas problemáticas dele de milhões de anos atrás pra falar que ele é um, aquela palavra com P, o que eu acho surreal. Gente, pelo amor de Deus, tá, vamos tirar um parênteses aqui rapidão, que ele tem 36 anos e a Serol tem 23. Ela tem tipo assim, ela é adulta, ela é adulta, feita há muito tempo, há mais de 6 anos, tipo assim. E mesmo que na foto ela fosse mais nova, a gente não tem como tirar conclusões precipitadas só dessa foto, não dá pra saber quanto que ela foi tirada, qual a idade que eles tinham na foto, mas essa diferença de idade que eles têm hoje não representa nada, gente, a polícia da idade tem que dar uma descansada. A palavra com P, crime, gente, pelo amor, calma, vamos respirar, tá o que a gente respirar. Só que agora, tipo assim, nós vamos falar, não é nossa opinião. Não é nossa opinião. É o que a galera tá falando muito nos fóruns coreanos, porque isso, obviamente, a gente virou uma polêmica e tá todo mundo falando, abriu espaço pra teorias da conspiração que já eram antigas voltarem à tona. Porque como a gente falou antes no começo do vídeo, eles eram da mesma agência, Seron e o Surião, então eles já se conhecem e têm interações na indústria desde que eles eram bem jovens. A galera já desconfiava que talvez os dois pudessem ter tido um caso. Tem anos, tá, gente? Desde 2018, mais ou menos, que os dois em fóruns coreanos são pipocados como um possível casal. Mas a galera descreditava na época até por ela ser tão jovem. atividade a mais, a galera já ficou será, gente? Porque aí levantaram a teoria da conspiração que persegue eles desde 2022 quando rolou todo esse babado. Cês lembram nessa mesma época que a Seron foi pega e dirigindo bêbada e batendo no carro? Também teve uma polêmica da Soya Di, a cor estrela dele de It's OK Not Be OK? Ela também era da mesma empresa de toda essa galera e o escândalo dela, gente, envolveu o Albertinho, né? Envolveu um relacionamento antigo que ela teve com o Albertinho de Pousando no Amor, né? O Kim Jong-un que eles tiveram um relacionamento há um tempo atrás foi meio abusivo, meio complicado. Então a galera na época até achou estranho que a Dispatch tinha revivido um namoro de anos atrás que tinha dado problema anos atrás pra expor ali naquela época mais ou menos ali na mesma época que teve o acidente da Seron ali batendo no poste. As pessoas acreditam que na verdade Kim Su-hyun também tava naquele carro junto com a Seron e que ele que tava dirigindo e que ele que bateu no poste pra abafar toda essa situação pra proteger o ator o maior da casa é a prata da casa a empresa teria colocado tudo no cu da Seron mandado a Dispatch caçar esse assunto antigo aí da Soie Di pra poder também mascarar que na verdade a culpa tinha sido do Sur-hyun teoria da conspiração só que é uma teoria que existe tem 2, 3 anos agora voltou por causa dessa foto então tem muita gente falando assim será que porque tipo assim a empresa do Sur-hyun e o próprio Sur-hyun talvez jogou ela pra cova dos leões tipo se fode sozinha menina agora é uma retaliação agora ó você tem rabo preso comigo vou só mostrar pra você o que eu posso fazer pá aí joga uma foto nos stories com uma foto já posso atrapalhar toda a sua carreira ó cuidado aí entendeu ela tipo jogando um negócio assim mas obviamente que a empresa do Sur-hyun não ia deixar barato eles fizeram um statement eu vou ler pra vocês aqui eles disseram o seguinte olá aqui é a Gold Medalist estamos fazendo uma declaração oficial sobre a foto de Kim Sur-hyun que foi divulgada hoje estamos informando que os rumores sobre o namoro de Sur-hyun não são verdadeiros a foto que foi divulgada online parece ter sido tirada no passado quando eles ainda estavam sobre a mesma agência e somos completamente incapazes de entender a motivação por trás da ação de Kim Ser-hon devido a foto em questão mal entendidos necessários especulações infundadas sobre o nosso ator estão atualmente em alta e tomaremos medidas legais fortes através dos nossos representantes legais em respostas a calúnias maliciosas e postagens insultosas que difamam o caráter ou honra dos nossos atores pedimos que você evite descrever rumores e especulações infundadas sobre esse assunto obrigada já meteu ali eu não sei qual que é a intenção da Serão de postar essa foto mas estaremos neutralizando todas as ameaças eu acho que se eles estão fazendo isso mesmo que o Sur-hyun tenha alguma culpa no cartão alguma coisa eles também tem certeza que eles tem xerrecão pausão pra colocar na mesa pra tipo neutralizar essas ameaças da Serão exato eles tem formas de proteger o artista deles entendeu pra eles estarem tão afrontosos assim também é porque tem eu acho que a gente tem que aguardar cenas dos próximos capítulos que podem acontecer mais coisas ele tá no topo agora na série nova da Netflix The Link of Tears o tempo, o timing dá pra ver que foi uma coisa orquestrada mesmo que ela queria mandar alguma mensagem agora que mensagem é talvez o tempo vai revelar de novo pode ser que ele tenha mais coisas no cartório aí pra esconder e tal mas sobre o assunto da diferença de idade eu acho surreal a galera tá imputando uma culpa nele e de novo a empresa já veio negar que eles não estão juntos a foto é mais antiga então a gente não sabe quando foi tirado se eles já tiveram alguma coisa não é mais a nossa conta mas qual que é a opinião de vocês inscreve no nosso canal vai seguir a gente nas redes sociais e sempre a gente quer a opinião de vocês por essas coisas de agora porque a drama lente está pegando fogo é isso um beijo anjão